Música E a terça semana, presidente da Comissão Nacional de Eleição, José Agostinho Belo, logo apuramento nacional da acta eleição CIRA, nebe recolhe o seu município onde verifica votos nulo no reclamado CIRA. Faz a verificação com apuramento nacional, né, se ralau durante horas e turno resenrua, ralau o seu horas abertura. Está na abertura, né, convida a parte de todos, observadores, fiscais CIRA, comandante-geral PNDL, o CIRA, comandante-geral PNDL, e é muito interessante ter convido, né, para assegurar que está na abertura, né, transparência e está na verificação para o voto ser reclamado, o voto ser nulo, né, também está na técnica de votos nulos, para que está na abertura, 3 mil, e assim verificou tudo, né, para tu for, na sa, né, a sa, e o ponto, e da que, e da nem merece do Nibá, candidato ser o lugar, ou calar e continuar nulo, né, depois da verificação, comandante-geral, e começar a ser a meu tonto, né, a minha serra, o transferência, que é dia, e esse serviço, né, tral, atuné, para resultar, nube, sa, e que é o resultado, né, que é o outro, né, o senhor Bento. Conabá eleitor, Balum, Iha, Raíliur, Lavota, José Belo Hateten, Tambala Iha, recenseamento eleitoral, impacto, rússia, pandemia, covid-19. O mesmo Timor-Guan, Bê, Escola de Portugal, e Austrália, e Raícelo, foi me da mãe, se lá, lá, a atualização, se lá, velho, a parte, e a eleição, né, eleitoral, mas questão jurídica, questão política, né, então, né, cabe a bar, e tenha governo, e tenha estado, e aproxima, se, e se, e aí, é ponto, e da cidade, a concordância, a boa truma, se, e aí, se, e aí, resolve, e a minha organização, e a liberdade, a minha velha, nós, a questão, se, e aí, cabe a bar, e tenha estado, e tenha nação. O resultado do apuramento está, eleitor, Ramutu Krihum Atosnen, Ratonuracen, Ituliu, Macvota, e a eleição presidencial, Tinané, o seu eleitor, Rihun Atosvalu, Limanuracen, Ituliu, Nebe, Resistado, e Restai, no La Vota, Ramutu Krihum Atosruarecin. O resultado do apuramento, o se está e identifica, e o voto, Xnulu, Ramutu Krihum Sanulurecin. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN.